Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos jogar com o nosso poderoso Ash aqui, beleza? Vamos fazer a missão de sobrevivência eu fiz algumas missões aqui de uma hora, uma hora e meia e está tranquilinho fazer com ele bom, seguinte gente, antes de mais nada, eu fiz uma alteraçãozinha aqui no Helmet eu tirei a 1 do Ash, tá? e coloquei a do Gauss, o que acontece? a gente vai infligir dano aqui de congelamento, aqui do lado, congelamento e também dano ígnio com isso, como tem congelamento aqui na build, o Flowzinho está usando, tá? eu estou usando aqui, a habilidade Glacial terá 10% de chance de fornecer Orbs e Energia, tá? se você não tiver, não se preocupa, tá gente? foi só um luxo, beleza? o que eu fiz aqui, gente? então todo o meu dano está voltado em cima da nossa Uchi, tá? e da minha Venka Prime, show! vai vir a Sarin, vai vir a Valkyrie, daqui uns 20 dias, no máximo então entre elas, vai ter a Venka Prime, tá? então eu fiz uma versãozinha aqui, aonde eu estou usando o Tóxico para poder matar bem rápido os inimigos e principalmente para matar o Acólito, show? então eu estou usando o Ipin Houds, um pouco de alcance, coloquei aqui com esse mod Prime, tá? joguei um pouco de crítico aqui, tá? nosso crítico está em 6.5x o legal da Venka, gente, é que ela vai para 13x de combo, legal, né? coloquei o Tóxico aqui, tá vendo, ó? o Gladiator Meet, o Blood Rush e o Condition Overload, tá? aqui dá até para você brincar, gente, se você quiser aqui, ó no caso, você pode até trocar com o mod de facção, tá? se você quiser trocar por facção, também é uma boa show de bola! bom, aqui na Bíblia do Ash, basicamente eu vou usar a Venka e o Ash, tá, gente? eu vou deixar os Kit Guns aqui, mas não vou nem usar isso aqui, tá? e o nosso gato aqui, nosso Smithinha, tá? fiz uma mudança aqui, eu tirei o mod, que esse daqui, quer ver, ó tá vendo, ó tá, esse aqui, ó permite que o Cavalhante Smith se torne invisível em 2.9 segundos, tá? eu tirei isso daqui, para, como estou com o Ash, o Ash e vou estar deixando sempre o gato invisível, então ficou mais fácil para mim tá, então essa aqui é a Bíblia do Cavalhante Smitha que pode tanto dar o nosso bônus de afinidade, o dobro de recurso e também de crítico, tá? show de bola, tá? estamos aqui no nosso Ashzinho vamos mostrar para vocês aqui, o que eu vou fazer lá na build, tá? então o que eu fiz aqui, gente, ó bom, pode perceber que aqui, praticamente, ó não tem muita coisa diferente, tá? então a gente tem aqui, ó o Intensify eu deixei um pouco de vitalidade porque, às vezes, tá? tem alguns eximos que eles jogam aquela poça vermelha que tira a vida eu deixei com pouca vida e morri algumas vezes então eu deixei um pouquinho com vitalidade que eu tenho tanto, tenho como repor minha vida aqui, tá? porque o flowzinho aqui, tá? porque a gente vai fazer como funciona a build, já? a primeira coisa que tem que fazer é sempre usar o 2, tá? para a gente ficar invisível, tá? então, a cada 14 segundos eu tenho que ficar esperto e usar o 2 aqui para eu não ter dor de cabeça com status eu uso o Rolling Guard, tá? então eu aperto o Shift aqui ele dá um rolamento e eu fico imortal, né? invulnerável durante, pelo menos, uns 3 segundos, né? é o tempo de eu estar, né? uso lá o rolamento ativo o Rolling Guard uso a bombinha de fumaça aqui e não tomo dano, certo? o que eu faço também aqui? o 1, tá? o que ele faz? o 1, além de tudo, ele congela os inimigos então, quando eu tenho muito inimigo próximo você vai ver que eu vou estar usando o 1 várias vezes, tá? dou dano de fogo e também uso de congelamento, tá? então, é o nosso... a habilidade do Gauss boa, viu? se você fizer umas builds aí a gente controla frames com bastante alcance e força isso aqui dá um dano legal, tá? é que aqui, no caso para a gente ter o combo funcionar tá? então uso muito o gelo aqui, né? o gelo e o fogo junto com a Venk então a gente mata rápido os inimigos coloquei um pouco de duração aqui, tá? para poder ter aqui, ó também a nossa bombinha até aqui dá para tirar, tá? só que é assim, né? quer ver, ó? vou mostrar para vocês aqui, ó caramba se eu tirar isso aqui, ó o que acontece? tá vendo? eu fico com 12 segundos ainda é pouco, tá? ainda é pouco porque aqui, ó eu prefiro ter um segundinho a mais aqui, se você não tiver for cansado, né? igual eu de querer ficar tirando o 2 aqui tá? então eu deixei um pouquinho aqui até dá para brincar tá? o que eu fiz aqui também? aqui eu deixei um pouquinho, ó para melhorar a minha conjuração show de bola se você quiser colocar o natural talent também pode, tá? é que como eu fiz outras builds aqui então com esse essa é uma o Ash bem antigo esse mech tem uns anos já, viu? então eu prefiro só usar três forminhas nele, tá? então eu deixei isso aqui para para estar usando aqui com melhorar a conjuração o que eu fiz aqui também aqui ah, esse rancor aqui, ó como não tinha espaço para outra coisa tá? então eu coloquei esse daqui, ó que interessante, ó se eu der um pulo o meu dano é reduzido, certo? e também aumento o meu escudo da capacidade, tá vendo? um pouquinho a mais mas o legal de tudo aqui é a eficiência que eu estou tendo ali, ó tá vendo? mas que precisa de eficiência e habilidade então o meu consumo aqui, ó de usar o 1 é um pouco menor de usar o 2 é um pouquinho menor, tá? e também vocês vão ver eu estar usando a ult beleza? minha ult é assim aperto 4, certo? você marca alguns inimigos depois você aperta 4 de novo ele vai finalizar as projeções do Ash serão criadas para atacar os inimigos marcados pela habilidade use a habilidade de teleporte para juntar-se as projeções durante os ataques beleza? a 3 eu não uso muito, tá gente? eu vou ficar mais eu vou ficar mais usando a 1 usando a 4 e usando a 1 desculpa a 1 do Gauss, né? que eu coloquei aqui a 2 que é a formacinha e a 4 para matar os inimigos lá e a sombra deles sair matando os inimigos show de bola? pus o Nejais aqui e o Fúria, tá? para aumentar o nosso dano da nossa arma milizinha show? e também estou usando aqui no meu na escola Naramon para o Power Spike certo? e vamos lá vou fazer só uns minutinhos aqui para não ficar muito extenso e você vê que vai ser tranquilinho, tá? assim eu espero, né? ontem eu morri uma hora e meia que eu fiquei na uma hora e meia eu morri umas duas vezes aí eu fiz anteontem fiz também mais uma hora e pouquinho e não morri de uma vez, tá? vou deixar no modo aço aqui deixando o aço certo? os inimigos são level 100 mais armadura, escudo e vida 250% vou deixar o jogo solo o legal do solo é que você pode pausar o jogo também, tá gente? então digamos que você está fazendo aqui uma jogatina durante muitas horas aí vem correia tua campainha aí sua mãe chama aperta o S aperta o P o jogo fica pausado e o legal também, gente se cai a internet né? se cai a internet jogo solo você não perde nada, tá? você pode ficar deixando na pausa voltar à internet e você volta a jogar certeza? beleza? bom, estou aqui com o meu Ash quando eu apertar aqui, gente essa é a minha primeira invisibilidade quem está dando invisibilidade aqui é o minha parazon, tá? show? bom, aqui é o seguinte, gente mais uma vez aqui vou usar o dois para ficar invisível certo? deixa o gatinho viar ó fica invisível, tá? agora eu vou sair batendo aqui, ó vou atacar meu combo aqui tá? por enquanto está de boa aqui, tá? vamos lá usa o quatro ó, tá vendo? usei o quatro ele marcou os inimigos tá vendo? sai marcando, tá vendo? certo? ó deixa eu apertar o dois de novo marcou, tá vendo? aperta o quatro de novo agora e ele vai finalizando os inimigos tá? e o quest faz, ó tá vendo? legal, né? e esse você vai bater nos inimigos também para ajudar a matar rápido show? fica sempre esperto com o quê? com dois, tá? para você ficar invisível ó, já está acabando ali usei o dois de novo fica invisível essa é a minha jogatina show de bola? vem aqui aperta o quatro de novo ó lá marcou os inimigos marcou o dezoito tá vendo? no canto de vinte e um ó, marcou, marcou, marcou tá? dá até pra brincar assim, tá? aperta o quatro de novo e vai você vai usar o três também, ó pra pular isso dos inimigos e vai matando aí tá? ó, e é legal isso aqui ó né? ó lá show? fica até mais forte, ó mas eu prefiro fazer assim o normal senão entendeu ali, né? que legal, ó de novo a gente ó, vou usar o quatro certo? fazer o quatro ó, está matando os inimigos certo? ó lá beleza agora eu vou apertar o quatro de novo tá batendo a cuba tá batendo aperta o dois e aperta o três de novo ó ó lá legal, né? e vai fazendo isso se você quiser brincar aqui show de bola aperta o quatro de novo aqui e eu prefiro ficar matando os inimigos com uma porrada mesmo que é mais fácil aqui, ó tá? aperta o dois aqui e vai deixa eu achar um lugar ali no mapa um pouco melhor, tá? ó ó ó um do Gauss que faz ó vou apertar um aqui, ó apertei um uma vez aperta o outro de novo um, ó viu? rapaz, fica forte isso aqui viu? aperta o quatro de novo aperta o dois vamos lá vou usar o Gauss aqui para dentro do Gauss um aqui vou congelar os inimigos e aí você fica aqui brincando com o quatro dele, meu ele faz miséria, viu? ó só apertei o quatro sozinho, ó tá vendo? ó ó tá? é um ótimo personagem mesmo que a pessoa não joga muito com ele opa aperto dois vou daqui, ó apertei o Shift uma vez, ó para poder ficar tomei um status ali aperto o quatro de novo aqui, vai deixa eu achar um lugar um pouco mais aberto ah, que legal, que legal aperto dois dei um toque no Shift tá? dei um rolamento depois ver lá em cima fica invulnerável ó tá vindo o acorde, certo? vou pegar o quatro aqui de novo vou zerar isso aqui ó apertei o quatro agora ih, não é não é o acorde é o aperto dois de novo ó aperto o quatro de novo e você amassou aí não tem nem tem área olha o que tem de energia olha só o que tem de energia você viu? muita energia, né? olha o chão forrado forrado aqui de energia ó eu tô usando um aqui do Gauss agora entendeu? eu vou mais pra cá deixa mais livre pra mim aqui pego o do dois aperto o Shift do rolamento do invulnerável é mais pra poder não tomar efeito de status tá gente? rapaz dá pra você ficar aqui horas e horas tá gente? é que assim é só esperto com dois tá? no Ash pra ele não ó vai não tomar dano tá? se você tomar dano de algum lugar aqui aperta o Shift aqui um pouquinho dá o rolamento ó tá? o Rony Guard vai ser bom pra você se explicar a ver dos danos do Acólito que vai aparecer aqui deixa eu só vir aqui ó apertei um de novo apertei o dois ó também o dano Rony Guard aqui apertei o Shift tá? e vai vou pôr o quatro aqui vamos fazer aqui tá os bichos ali ó tá vendo? de novo aqui apertei o quatro agora vou apertar o dois pra ficar invisível e um toquezinho no Shift pra ficar invulnerável ó tá? aperta o quatro de novo aqui ó e vai tá? aí você vai aprender a mecânica do jogo tá gente? do Ash e lembrando que agora o Ash normal né? se eu não me engano são só mistérios de Hyal Jack tá gente? aperto o quatro de novo aqui ó tem oito marcado aperto o quatro de novo tá vendo? tá vendo? vamos esperar agora vir um acólito né? tá? então essa aqui nós mecanismos aperto o dois tomei um daninho aperto o Shift ali ó rolling guard ativado aperto um ó que bacana estão tomando status aí dando de fogo de gelo e vai tá vendo? aperto um de novo ó show né? ó agora vem um acólito aperto aqui vou pegar o quatro pra dar uma limpada no mapa ó lá vai vir um acólito aí miséria é o miseráveis aperto o quatro tá lá em cima é o seguinte vou ficar vou usar minha formacinha aqui vou dar um ó lá rodei vai ter o Shift né? pra dar um invulnerável enquanto ele tá ali ó cadê você? é rapaz foi atropelado pelo nosso aperto o quatro de novo e vai falou gente essa que é a nossa build aqui ó do nosso Ash e eu fiquei aqui uma hora e meia tá? é um pouco assim é um pouquinho trabalhoso tá? você apertar um aqui fica espeto com com dois dele pra ele ficar invisível tá? aperto quatro certo? marca ali o inimigo aperto dois tá? aí se você quiser matar vou usar o três vou usar o três também pra brincar ó dá? também dá tá? aí você vai eu tirei a um mas se você quiser depois trocar alguma outra tá? que eu achei bem bem útil essa habilidade do Gauss aqui ó ó invisível um quatro novo e vai ó show né? vou fazer umas videos ainda usando essa essa a habilidade do Gauss que é muito boa essa habilidade do Gauss né? ela fica muito boa só com quem? com a Titânia com a Titânia você vai fazendo uma olha 533 mil de dano com a Avenca ali você percebeu né? né? ó lá rapaz isso é muito os exímios você não vai ter tanta dificuldade de matar eles então tá gente? só fica esperto com o exímio amarelo que solta fogo no chão ele que vira e mexe e dá um trabalho pra gente né? eu não tô sem bônus nenhum aqui aí ó tá? e aí você vai ó no dois que bê bora show vamos pra estação aqui pro vídeo não ficar tão longo essa aqui é a nossa buildzinha do nosso Ash Prime tá? então você dá pra se divertir bastante ele fica melhor pro jogo sozinho tá gente? mas se você quiser se chamar com os amigos tá? então dá pra se brincar também bastante com o seu Ash rapaz personagem bom né? pessoas às vezes tem preconceito né? mas é que você não joga tá gente? mas pode jogar aqui que esse bichinho aqui é muito bom falou gente? espero que tenham gostado do vídeo esse aqui foi o nosso Ash Prime que a gente usa pra poder fazer sobrevivência tá? com a Venka rapaz ele e a Venka show de bola lembrando que a Venka Prime vai vir daqui vinte e poucos dias no máximo tá? junto com a Valkyrie e aí vou trazer um vídeo da Valkyrie também e da Sarin pra fazer aqui um percurso de aço falou? deixa o like no vídeo até mais e bom final de semana pra vocês lembrando que eu faço live na Twitch e na Trovo simultaneamente de segunda a sexta das 18h até as 23h valeu? até mais deixa o like no vídeo e vou falar na semana tchau 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 Tchau